A greve de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária preocupa autoridades da saúde em todo o Brasil. O Hemocentro da Unicamp corre o risco de ficar sem condições de coletar sangue e dar suporte para transfusões. O problema acontece porque materiais fabricados em outros países necessários para a realização de 90% dos procedimentos estão retidos em portos e aeroportos. A situação também ameaça farmácias de manipulação que dependem de insumos. Mais de 90% da matéria-prima utilizada na fabricação de remédios no Brasil vem de outros países. Com a greve dos agentes da Anvisa, os fornecedores estão com dificuldade para liberar os insumos que chegam nos portos e aeroportos. O impasse ameaça as farmácias de manipulação que chegam a utilizar mais de 2 mil substâncias importadas. O estoque já não está sendo reposto e o setor está preocupado. O mercado já se encontra, de certa forma, desabastecido, com uma certa dificuldade nós encontrarmos matéria-prima de uso farmacêutico. E se perdurar por mais tempo, com certeza nós poderemos ter um desabastecimento no mercado. Situação muito mais grave vive o Hemocentro da Unicamp. Os setores de transfusão e hematologia são dependentes de vários materiais importados, como bolsas de sangue e kits de sorologia, usados para exames de HIV, hepatite e doença de chagas. As empresas que fornecem estes e outros produtos já suspenderam ou reduziram as entregas. E o estoque deve durar no máximo 15 dias. O Hemocentro da Unicamp é o quarto maior do Brasil. A instituição é referência para mais de 150 serviços de hemoterapia espalhados pelo interior de São Paulo. Os profissionais daqui coletam todo mês 8 mil bolsas de sangue, que acabam sendo utilizadas para realizar cerca de 17 mil transfusões mensais. A paralisação desse trabalho seria uma tragédia. O coordenador do Hemocentro classifica a situação como gravíssima e afirma que se não houver solução em curto prazo, milhares de pacientes vão passar a correr risco de vida. Nós já tomamos algumas medidas de caráter político, no sentido de informar o ministério, que a situação é bastante grave. E no ambiente interno e no ambiente ainda da região, nós não tomamos nenhuma medida ainda, porque nós esperamos que isso se regularize. Qualquer medida que a gente tome nesse momento de redução de coleta ou de redução de transfusões, isso implicaria num primeiro momento em redução, por exemplo, de cirurgias programadas. E a gente sabe o quanto isso é ruim para os pacientes. O número de vasectomias feitas pelo Sistema Único de Saúde em Campinas aumentou. No ano passado, foram mais de mil procedimentos em três hospitais do município. Só no Mário Gatti, 700. Um crescimento de cerca de 20% na procura, na comparação com 2010. A decisão de ter ou não ter filhos deve ser conjunta do homem e da mulher. É o planejamento familiar, motivo do aumento da cirurgia de vasectomia. Em 2011, mais de 700 adultos optaram pelo procedimento na rede pública de Campinas. Os números representam um aumento de 20%. Só no Hospital Mário Gatti, são 60 cirurgias por mês. Sinal que os homens estão levando mais a sério o compromisso de evitar a gravidez da parceira. Eu acho uma boa. Inclusive, eu já fiz há 23 anos atrás. É um bem-estar para a esposa. Ao invés de ela fazer laqueadura, porque ela sofre muito, nós homens é rápido. Existe um planejamento familiar em que as famílias não querem mais ser grandes como antigamente foram. E além desse fator econômico, a facilidade de oferta do neto. Hoje a pessoa dentro do município consegue com relativa facilidade se credenciar para ser operado e resolver esse problema. De acordo com a lei federal, a vasectomia é indicada para homens com mais de 28 anos de idade e que já tenham no mínimo dois filhos. Além disso, quando há possibilidade de gravidez de alto risco. Agora, para chegar aqui no centro cirúrgico, finalmente, é preciso que o casal passe por vários atendimentos até que tenha convicção. Depois de tirar todas as dúvidas, José Aparecido, que tem seis filhos, dois com a atual companheira, decidiu. Aos 46 anos, há três meses, fez a vasectomia. Eu tomei a decisão de eu fazer, por causa da... para ela é mais complicado, né? Porque o repouso é mais rígido, né? E para o homem, não. Uma semana você já pode voltar a trabalhar normal, né? Fazendo um serviço leve, então, por isso que eu tomei essa decisão. A vasectomia, na maioria das vezes, é uma cirurgia simples. Tecnicamente, ela é simples, é com anestesia local, é cirurgia ambulatorial, requer um a dois dias de repouso, dependendo da atividade do paciente. O paciente que tem, no trabalho, uma atividade física intensa, obviamente, precisa um pouquinho mais de repouso. Mas quem trabalha em gabinete, enfim, trabalha no escritório e tal, isso daí, um, dois dias, é suficiente para ele voltar à atividade. E o tabu, mais, é o medo das consequências da cirurgia. A partir do momento que você explana que não tem problema de potência, não tem problemas outros, isso daí minimiza. Então, ele aceita melhor a situação. Depois de três horas, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio que atingiu hoje de manhã um depósito de materiais recicláveis no Jardim São José, em Campinas. De acordo com os bombeiros, o fogo começou num terreno próximo ao depósito, que fica na Avenida Herbert de Souza. E acabou se alastrando por causa da baixa umidade do ar, atingindo material reciclável. O local fica próximo do posto de saúde do bairro. Ao todo, sete equipes atuaram no combate ao incêndio. Segundo a Defesa Civil, a área atingida tem 400 metros quadrados. Ninguém ficou ferido. Amanhã, o sol brilha forte entre poucas nuvens aqui na nossa região. Estão descartadas pancadas de chuva ao longo da tarde. A umidade relativa do ar segue baixa. Em Hortolândia e em Louveira, máxima de 27 graus. Em Campinas, de 29. Já em Paulínia, mais calor. Os termômetros podem chegar aos 31 graus. Uma pesquisa da Unicamp mostra que o leite integral é mais rico em gordura boa do que os outros. E mais, que quando uma pessoa não consome essa gordura que só existe na bebida, deixa de absorver propriedades nutricionais essenciais para a saúde. Nas prateleiras dos supermercados, leites integrais, semidesnatados e desnatados. Mas qual a preferência das pessoas? E será que elas sabem qual o mais indicado? Eu escolho o integral para as crianças, né? E os que vêm enriquecidos também, com ferro, calça, essas coisas. Tem muita opção no mercado hoje de leites enriquecidos. E eu dou preferência para esses leites quando eu compro o leite para as crianças. Escolho sempre o integral por conta das meninas mesmo, porque na fase de crescimento é melhor. Uma pesquisa da Unicamp mostrou que quando o assunto é gordura, a opção deve ser pelo leite integral. O desnatado, apesar de ter pouca gordura ruim, não tem nenhuma considerada boa. E com isso, as pessoas deixam de ingerir nutrientes essenciais para a alimentação. As conclusões que foram tiradas é que o leite integral, ele apresenta uma grande quantidade das gorduras ruins, porém ele também possui as gorduras boas na sua composição. Que são alguns ômegas, que tem propriedades anti-inflamatórias e anti-carcinogênicas, além do CLA, que foi o destaque, que é uma gordura boa, uma gordura insaturada trans, porém ela traz benefícios para a saúde. Os ácidos graxos saturados são considerados vilões. Eles aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ao comparar os leites desnatado e integral, é possível ver que o segundo, tem oito vezes mais desta gordura. Porém, ao contrário do outro, tem propriedades nutricionais indispensáveis. Mas vale lembrar que o leite integral deve ser consumido com moderação. O que eu sugiro? De um a dois copos de leite integral de 200 ml por dia, já seria o ideal, uma quantidade satisfatória para consumir esses ácidos graxos bons na sua alimentação diária. Esta nutricionista alerta que alguns nutrientes existentes no leite integral não são encontrados em outros alimentos. Por isso, é importante o consumo da bebida. Se eu conseguisse substituir essa gordura boa do leite por outro alimento que tem essa mesma gordura, a gente até poderia indicar o leite desnatado. Porém, eu não tenho uma fonte que seja satisfatoriamente melhor que o leite, mais indicada que o leite. Então, o consumo do leite integral, ele é sim mais recomendado em todas as fases da vida, para criança, adulto, idoso. Ele tem uma qualidade nutricional muito melhor. E veja a seguir, técnico Vadão faz mistério para escalar o time que entra em campo logo mais contra o Havaí.